Olha só o Palminho, vamos lá! Todos os conselhos são bonitos Nas terras do nosso amigo Começámos em Vila Verde Depois a Margem e Vieira do Minho Vamos a terras de Bauru Tem lá povo maravilhoso Temos Braga, Guimarães As terras de Fafia, Pauco e Lenhoso Portugal é meu país O Norte é meu cantinho Louvamos a Nossa Mãe Nossa Senhora do Minho Portugal é meu país O Norte é meu cantinho Louvamos a Nossa Mãe Nossa Senhora do Minho Mais debaixo é Vizela À direita, Fama Alicão Temos Parcelos, Esposente Lindas terras de Tradição Mudamos ao Palminho Mudamos ao Palminho O Norte é meu alcanço Pazámos por Valença Em Cerveira Deixe-me abraço Portugal é meu país O Norte é meu cantinho Louvamos a Nossa Mãe Nossa Senhora do Minho Portugal é meu país O Norte é meu cantinho Louvamos a Nossa Mãe Nossa Senhora do Minho E à beira bar tem Viana E caminha mais acima Temos paredes de couro A barca e os arcos E ponto de lima São único e cabeceiras Tem lá gente de muito carinho Viva a nossa Padroeira A nossa Rainha A Senhora do Minho Portugal é meu país O Norte é meu cantinho Louvamos a Nossa Mãe Nossa Senhora do Minho Portugal é meu país O Norte é meu cantinho Louvamos a Nossa Mãe Nossa Senhora do Minho Música Música Legenda por Sônia Ruberti